Não exagera, mas essa tua voz parece louva De ouvir que eu vou, conforto a minha alma Então me deixem profetizar Fala, assim falo, mas eu quero Fala, assim vai ser minha mulher Fala, já te vejo pegar meu bebê Fala, 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 fala Não exagera, mas essa tua voz parece louva De ouvir que eu vou, conforto a minha alma